A JTSD Estarraja dinamizou mais uma vez uma iniciativa, desta vez a palestra O que é ser um Jota, com a presença de diversos representantes do PSD e da JTSD. Com o objetivo principal, esta reunião pretendia debater a importância dos jovens na sociedade portuguesa, uma iniciativa de extrema importância para o presidente da JTSD Estarraja. Sem dúvida que é extremamente importante este tipo de iniciativas e a JTSD Estarraja tem procurado, através das suas atividades, promover a discussão entre os jovens. Os jovens atravessam uma fase menos boa, nomeadamente em relação à procura de trabalho e nós vamos procurar hoje tentar perceber até que ponto é que os jovens estão mais necessários na sociedade e explicar o porquê de o futuro dever ser assegurado por os jovens. Com a elevada importância que os jovens portugueses têm na sociedade, para Diamantino Sabina, a solução não passa pela imigração, mas sim por permanecer no país e ajudá-lo a levantar-se. Não é fácil ser jovem em Portugal neste momento. Aliás, o assunto, até fui convidado hoje para falar e vou falar num assunto que é um pouco polémico, mas que tem vindo a ser, de alguma forma, descartado pelos sucessivos governos, que tem a ver com o desemprego na comunidade juvenil que tem ensino superior, portanto, que tem cursos universitários. Entendo que não está nada fácil para a juventude e temos até ouvido falar que, e eu, na minha opinião, muito erradamente, que devem emigrar. Acho que é um ponto de partida erradíssimo. Nós não devemos emigrar, devemos apoiar o nosso país e fazer um Portugal melhor. Para que as dúvidas não fiquem lá, afinal, o que é ser um Jota? A nossa Jota é uma estrutura partidária juvenil com muita atividade e nós orgulhamos-nos muito disso. Tem vindo este Presidente e esta Comissão Política Juvenil, tem vindo desde a sua eleição, a levar efeito a inúmeras atividades no âmbito do Conselho, que têm trazido até muita gente de fora e são atividades de esta Ordem Área Valência. A palestra era livre e todos eram convidados a entrar, independentemente da sua cor partidária. A palestra era livre e todos eram convidados a entrar, independentemente da sua cor partidária.